Pra quem tem Um arco-íris Sobre o céu azul Porque se escondia Num olhar sombrio Olhe bem A maquiagem Que há pra escolher Quem arriscaria Te conhecer Vestindo nu Batão, sorrisos E miçangas Vestindo nu Qual a iangabaú na manga Endereços Adereços Sobre o mundo nu Qual é o teu segredo Meu anjo blue Com que cores Fantasias Se ilumina o breu Diz com que magia Me preencheu Vestindo nu Batão, sorrisos e miçangas Vestindo nu Com a iangabaú na manga Vestindo nu Batão, sorrisos e miçangas Vestindo nu Com a iangabaú na manga Música Música Endereços Adereços Sobre o mundo nu Qual é o teu segredo Qual é o teu segredo Meu anjo blue Com que cores Fantasias Se ilumina o breu Diz com que magia Me preencheu Me preencheu Vestindo nu Batão, sorrisos e miçangas Vestindo nu Com a iangabaú na manga Vestindo nu Com a iangabaú na manga Batão, sorrisos e miçangas Vestindo nu Com a iangabaú na manga Eu vou 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal